Olha só quem resolveu tirar uma espéria! Se liga nesse raio que tá chegando no Twitter! É a Badme! Aquela carinha de plena, mas abusada e cheia de maldade que só ela! Olha só ela! Tranquilona, de boa! Abre o olho, Mirella! E resolve que nas férias tranquilas, normalmente acorda com o dia de tempestade que é! Agora eu aposto que aquela pergunta não vai sair da cabeça dela! Abre o olho, Mirella!